Um pequeno produtor de leite do oeste do estado vai ser indenizado. Depois que parte dos animais do rebanho, parte foi abatida, sabe por quê? Estavam com uma doença. Deixa eu chamar o Bastos aqui, vou lá na outra tela. Dunei, me leva lá. Grande Dunei Pacheco, a experiência da televisão. Tá aqui me esperando o Bastos com todos os detalhes. Você é do campo? Você tem gado aí? Presta atenção nessa história. Olha, os animais tiveram uma doença, abateram alguns animais e agora este produtor rural vai ser indenizado. Você que está no campo, se interessou, o Bastos conta os detalhes. Com você. Isso aí, Fernando. Vai ser indenizado, inclusive, pelo estado, não é? Em janeiro de 2019, a SIDASC realizou uma fiscalização na propriedade desse homem, então morador de Águas de Chapecó, bem próximo aqui a Chapecó, no oeste, e encontrou um animal infectado com brucellose, uma doença causada por uma bactéria altamente contagiosa que, inclusive, pode ser transmitida para o ser humano, viu? Por isso, os fiscais foram até essa propriedade, foram até o rebanho desse produtor e determinaram o sacrifício de pelo menos seis animais que estavam por lá. Inconformado, esse homem, então, entrou na justiça contra o Estado, pedindo uma indenização de R$ 28.284. O Poder Judiciário disse que o sacrifício de um animal que compõe o plantel de um pequeno produtor é algo muito representativo e votou favorável à indenização. A votação foi de forma unânime ao produtor rural, só que o valor da indenização ainda não foi divulgado pelo Poder Judiciário. O fato é que esse produtor vai receber essa indenização já nos próximos meses. Fernando.